por exemplo, eu mesmo, né, a gente é afiliado a gente já foi top afiliado de vários produtos, a gente ganhou cadeira a gente ganhou livro, a gente ganhou um monte de a gente é bom vender, a gente é bom que a gente faz mas assim, eu percebi que eu mesmo não gosto muito de ser afiliado né, pô, é um trampo chato do caralho, tem que ficar inclusive você compartilhou no Instagram afiliado da Shopee, da Amazon de tudo que dá, gente ele passou um dia se cadastrando tem esses picos de trabalho que assustam a gente vende Shopee todo dia praticamente não vale muita pena, dá uma merreca mas a gente vende, então assim mas assim, o que é uma merreca pra nós não necessariamente é uma merreca pra quem tá começando, talvez uma vamos usar um exemplo mesmo do dia a dia pra mim afiliado hoje em dia é o novo revendedor Natura, revendedor Avon porque essas lojas, elas saíram daquela revistinha e elas se transformaram em grandes marketplaces então tipo assim, hoje na Natura você compra no site aí tem a opção de você colocar o código da revendedora mas ninguém lembra ou você vai mesmo na loja no shopping a mesma coisa, boticário tenta fazer o caminho inverso não deu muito certo então pra mim, hoje em dia quem faz no orgânico, assim se eu fizesse com as minhas amigas, gente outro dia eu postei um look de um look fitness que eu comprei tinha mais de 13 cliques do link eu falei, se eu fosse afiliado eu tivesse ganhando 10 reais de cada um aqui eu tava muito mais feliz mas a marca não tinha então eu vejo que é esse movimento inverso, entendeu? então, é isso tem que descobrir na verdade se é pra você igual eu falei antes que eu não acho que esse copyright é pra todo mundo é a mesma coisa das profissões na internet na internet, o pessoal fala eu trabalho com marketing digital mas ninguém trabalha com marketing digital, né? você trabalha dando consultoria de marketing digital você trabalha como afiliado usando marketing digital você trabalha usando marketing digital não com marketing digital não no marketing digital, né? que marketing digital não é um espaço, né? eu adoro quando as pessoas perguntam assim qual que é a sua profissão? eu falo mercadóloga eu de jeito nenhum falo eu sou marqueteira mas de jeito nenhum porque eu tenho uma raiva primeiro por conta dos políticos que usam isso e segundo porque na minha opinião marketing digital não existe não existe marketing digital quem, quem ah, eu trabalho com marketing digital a pessoa faz ads não, você faz anúncio, entendeu? você faz anúncio ah, eu sou copy eu trabalho com marketing digital não, você é copy você escreve copy entendeu? porque na faculdade ninguém chegou pra mim e falou assim olha, eu vou te ensinar marketing mas eu vou te ensinar só o off o off o off, eu não vou te ensinar pro off você faz um MBA em marketing digital gente, não existe isso não existe se você pega as grades de curso de faculdades de curso superior que vai ensinar marketing digital não ensina marketing digital eles ensinam a base do marketing que você tem que aprender pra aplicar em qualquer coisa eu trabalho da Fantastique e aí em determinado momento a gente adquiriu um negócio que era mais offline né, saindo online e migrando pro offline eu não cheguei pro Vitor e falei assim então, né na faculdade eu só aprendi a fazer o online o offline não, o offline rende pra gente rende muito certo a gente acerta acompanha até com panfleto então pra mim não existe acabou nessa polêmica eu tô com você vamos ser os dois cancelados hoje então assim acho que dentro do mundo online você tem que encontrar aquilo que você você gosta mais né então tem gente que se dá bem com e-commerce e tem seus prós e contras e-commerce tem uma margem menor mas também tem uma conversão e tem uma um volume maior em teoria porque é mais fácil de vender um produto físico, né é mesa, né cadeira, sofá então é palpável é mais fácil de vender que produto digital mas a margem é menor produto digital é tem seus prós e contras é prestar serviço então assim acho que cada pessoa tem que escolher acho que essa essa é a minha bandeira que eu levanto, sabe que parar de de achar que tudo é pra todo mundo e a pessoa achar aquilo que ela realmente gosta até mesmo como copywriter eu falo disso no copywriter milionário você vai ser copywriter freelancer você vai ser copywriter empreendedor vai ser copywriter professor porque também não é pra todo mundo eu já fui copywriter freelancer e eu eu não suporto né eu não suporto então assim eu se tivesse que voltar pra ser copywriter freelancer eu faria muito triste então é uma área dentro do copywriting que eu não me vejo trabalhando e nem quero então acho que é isso a gente entender nossas limitações né porque eu não tenho muito 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 tato ali prestando serviço né então acho que é isso tem gente que gosta eu não tenho